Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Nayara. E se você entrou nesse vídeo, você quer saber se o Redofinicaps realmente emagrece. Então eu fui buscar as informações verdadeiras junto aos produtores, junto a pessoas que realmente tomaram o Redofinicaps e eu vim trazer pra vocês a verdade. Além do que, eu fui buscar, será que existe diferença entre o Redofinicaps e outros emagrecedores no mercado? Então fica comigo até o final, porque eu tenho alguns alertas muito importantes pra te dar, pra que você não caia em nenhum tipo de golpe e nem faça mal à sua saúde. O Redofinicaps, ele é um suplemento 100% natural, onde ele não possui efeito colateral. Ele é um suplemento que foi aprovado e testado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, o Redofinicaps, ele realmente é um produto seguro. Ele é o emagrecedor que auxilia no seu processo de perda de peso. Porém, eu já venho trazer o primeiro alerta pra você. Muito cuidado, eu preciso te dizer que o Redofinicaps, ele só é vendido e comercializado no site oficial do produtor. Pessoas têm aproveitado a fama do Redofinicaps para falsificar esse produto. Isso tem botado a saúde das pessoas em risco. Além do que, tem pessoas que compraram em outros sites, como Mercado Livre, Shopee, e até mesmo ficaram sem receber o seu produto ou tiveram cartão de crédito clonado. Então, já fica aí esse alerta pra você. O link tá na descrição desse vídeo pra te ajudar. Bom, o Redofinicaps, ele é um emagrecedor que ajuda a acelerar o seu metabolismo, ajuda no processo de queima de gordura, especialmente as gorduras localizadas. Ele ajuda também a reduzir a retenção de líquido e inchaço. Ele também ajuda a aumentar o ritmo e a absorção do seu intestino, regularizando, assim, o seu intestino. Tudo isso ajuda no processo de perda de peso de uma forma saudável e definitiva. Mas eu tenho um segundo alerta pra dar pra você. Muito cuidado com o que promete milagre. Por quê? Pra você ter esses resultados, você precisa utilizar o Redofinicaps de acordo com a recomendação do fabricante, que, no caso, são duas cápsulas por dia, todos os dias. Não adianta você tomar um dia e esquecer duas. Mas, se ainda assim você tiver medo de perder o seu dinheiro, fique tranquilo, porque eu fui buscar junto aos produtores e eles garantiram 30 dias. Caso você compre e, por algum motivo, você não goste ou não emagreça, eles devolvem o seu dinheiro em 30 dias de uso. Bom, também tem outras coisas que outros emagrecedores não têm, que é um acompanhamento, é um grupo onde você pode ter acesso a um médico e a duas nutricionistas pra tirar todas as suas dúvidas. Eu sou da área de saúde e eu acho isso extremamente importante pra que você emagreça de forma saudável, pra que você não faça nenhuma besteira com a sua saúde. Além disso, você também ganha vários e-books de bônus aí, utilizando ou comprando o Redofinicaps, o que eu achei interessantíssimo. Porque quem tá no processo de emagrecimento, quer fazer receitas saudáveis, quer ter outras informações, então todo esse suporte e bônus o Redofinicaps tem. Quanto aos resultados de quem utilizou, eu vou estar deixando aqui algumas fotos de antes e depois. Também tem vários depoimentos de pessoas reais lá no site oficial, caso você queira conferir, só é ir lá. Então eu achei muito interessante, eu achei o Redofinicaps realmente algo diferenciado do mercado e eu realmente recomendo ele pra quem quer utilizar. Inclusive, eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, muito cuidado pra não cair em golpe, verifique as informações antes de estar adquirindo o produto, vão lá no site oficial, fuçem tudo, pra vocês terem certeza de que estão comprando algo seguro e que não vão perder o seu dinheiro nem prejudicar sua saúde. Espero ter ajudado vocês, até uma próxima. Tchau, tchau.